Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 4 de novembro, hoje é sexta-feira, chegamos mais um final de semana, mais uma semana que a gente viveu a Palavra de Deus, meditamos a Palavra de Deus e ali conseguimos aprender um pouco mais. Eu fico muito feliz, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que eu encontro que falam Nossa Padre, eu estava numa depressão tão profunda e ouvindo você me deu tanta força, eu estava vivendo um momento de angústia, eu estava vivendo um momento de crise de fé, o Senhor me resgatou, hoje eu estou presente junto de Deus e para mim me alegra muito, me alegra, me estimula a cada dia querer aqui através desse programa ir ao teu encontro, falar desse Deus maravilhoso que eu amo, esse Deus que me escolheu e eu digo que eu me sinto sim escolhido, esse Deus que me capacita e esse Deus que fala através de mim. Eu sempre peço antes de gravar cada programa, Senhor fale através de mim aquilo que seus filhos precisam ouvir. E às vezes a pessoa fala, nossa Padre, parece que, esses dias eu encontrei uma pessoa e falo assim, nossa, teve um dia que a gente estava ouvindo o programa, eu e minha esposa, terminou o programa e eu olhei para a minha esposa, mas o Padre Túlio sabe o que está acontecendo aqui em casa? Porque ele falou exatamente o que estava acontecendo. E eu falei, é, o Padre Túlio não sabe, mas Deus sabe. E é por isso que você precisa tomar cada palavra aqui como Deus falando com você. Deus transmitindo a você palavras de força, de ânimo, de coragem, de conforto. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma vez Deus falar. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O administrador então começou a refletir. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós meditávamos na palavra, um Deus que não aceita perder nenhum de seus filhos. Uma palavra muito clara, mostrando esse Deus que é misericordioso. Esse Deus que perdoa sempre. Esse Deus que vai ao encontro daqueles que estão perdidos. Mas preste atenção. Então tá, Deus vai ao encontro dos que estão perdidos. E ali, aqueles que estão perdidos, a partir do momento que são encontrados, eles precisam mudar a conduta. Entende? A misericórdia de Deus acontece, mas ao mesmo tempo nós também devemos mudar a nossa conduta. Por quê? Porque corremos o risco de ter um Deus que quer nos salvar, mas termos atitudes que não trará salvação. Então pega o evangelho de hoje, o evangelho então tá ali ó, tem um administrador que está esbanjando os bens. E é interessante porque é aquilo, né? Eu falo, eu gosto dessa passagem porque nós não somos donos. Nós só administramos os bens do Senhor. Nada é nosso. Nós vamos partir e vai ficar. Entende? Então assim, eu acho que a primeira fala, o primeiro ponto a nos ensinar é isso. Administramos os bens de Deus. E aí? Administramos bem? Ou administramos de maneira injusta? Entende? E ali esse homem estava administrando de maneira errada. Então o Senhor chegou e falou, olha, presta conta que você já chegou ao fim, meu amigo. Chegou ao fim. Você teve a oportunidade, você foi escolhido. Mas chegou ao fim. E ali então, o que que acontece? Ele tem o momento dele de conversão, o momento dele de mudança, quando ele vai fazendo esses cálculos. Chama cada pessoa que devia, começou a fazer um cálculo diferente. Por quê? Para que essas pessoas pudessem recebê-lo. E qual que é? Às vezes a gente fica muito preso no fato em si. Mas quais são os pontos importantes para se pensar? Ele diminui o valor. Com certeza ele diminui o valor no sentido daquilo que ele ia receber de a mais. Ou que ele aumentava o valor, ou que aquele valor que ele retira é o valor que lhe caberia. Agora, preste bem atenção num ponto. Até então, o que estava sendo importante para aquele homem era o dinheiro. Depois dessa situação, ele passa a enxergar que o valor está na pessoa. Porque essa pessoa não vai me acolher. Entende? Então, é como se fosse uma mudança de valor. Tem muitas pessoas que estão ali vivendo só pensando em si. E não pensando na pessoa, no outro. Então, ela administra, às vezes, de maneira desonesta mesmo. Principalmente quando ela administra só pensando nela. Só pensando nela ganhar, só pensando nela ter. E o outro, não. Não, eu não faço caridade. Às vezes, o egoísmo se encontra até mesmo dentro da própria casa. Entende? Então, são coisas que a passagem aqui, ela está tentando fazer a gente refletir. Ele muda. Ele passa a ver o valor do outro, da unidade com o outro. Então, Jesus elogia mesmo. O Senhor elogia ali. Porque é como se ele vivesse uma conversão. Lógico, ele foi esperto. E eu não quero entender como a esperteza... Embora as pessoas do mundo tenham uma esperteza mesmo. Mas uma esperteza maligna. Uma esperteza que faz mal. Entende? Agora, a esperteza em Deus é uma esperteza onde a gente é capaz de abrir mão. Abrir mão de algo para ter algo que é muito maior. E para mim é o que ele fez. Ele abre mão ali de um valor, mas para poder ter o vínculo. Né? Então, se ontem a palavra está dizendo, olha, Deus, ele não aceita perder nenhum de seus filhos. Hoje a palavra está dizendo, tá, mas não basta só isso. É necessário que você mude a sua atitude. Depois que Deus te encontrou. Então, não basta só, nossa, padre, olha, eu... Agora eu estou vindo na igreja. Tá bom, né? Não tá, meu irmão. Você já começou a fazer uns 10%. Porque vir na igreja é fácil. O difícil é você viver essa palavra. Ouvir a palavra de Deus, participar do banquete, é fácil. Difícil é manter a dignidade para participar deste banquete. E é isso que nós precisamos fazer. Olha, olha aquilo que a primeira leitura de hoje está dizendo. Olha, São Paulo, olha, sede meus imitadores. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Temos que imitar alguém. Quem que é nosso modelo? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Já vos disse muitas vezes, e agora repito. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O que seriam inimigos da cruz de Cristo? O fim deles é a perdição. O Deus dele é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Aqui ele está dizendo, ó, você está nesse grupo? Tem muita gente que vai estar vivendo somente o terreno. E é triste. É triste quando a pessoa só vive o terreno. Ela vai até Deus. Ela vai até na casa de Deus, mas ela só vai pedindo coisas do terreno. Ah, eu quero cura, mas é só física. Espiritual, não. Eu só quero a cura, mas eu não quero transformação. Eu quero o milagre, mas eu não quero o vínculo. Entende? Eu quero a prosperidade, mas eu não quero a cruz. Irmão, você só está querendo o terreno. Você não está pensando no céu. E eu sempre falo sobre isso, por quê? Porque Deus pode fazer muito mais do que nos prover naquilo que é terreno. Deus está nos preparando para o céu. E ali ele continua. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Deus, porém, nós somos cidadãos do céu. Então, não tem como viver uma religiosidade somente pensando nas coisas terrenas. Não tem. Que você possa pensar nesta palavra. Que você possa se abrir para esta palavra. Que esta palavra possa ecoar no teu coração. E assim você possa viver essa transformação. Deus, Ele não aceita te perder. Mas você precisa mudar. Ele te encontra. Mas este encontro é para uma mudança. Se você ficar empacado, a mudança não acontece. Então, que a gente possa, a cada dia, aceitar a mudança que Deus deseja para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Parre Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.